Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero, gente, que com vocês estejam tudo bem também. Primeiramente, agradecer ao nosso bom Deus por mais um dia, por estar vivo, né, gente? Todos nós com saúde. E vamos para a nossa receitinha. Gente, hoje eu vou fazer uma verdurinha diferente. Aqui eu vou usar casca de melancia com machixe. Aqui eu estou utilizando 300 gramas de casca de melancia, que eu já estava assim, já deixei até cortada para o vídeo não ficar grande, ó. Aqui eu cortei as fatias e estou tirando aquele verde, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui o máximo de vermelho também que puder tirar, ó. E aqui a gente vai picar pequenininho, como já está aqui, ó. E aqui eu vou usar uns oito machixes, tá? Já está cortado, higienizado. Vou usar alho, três dentes de alho, uma cebola pequena, uma pimenta de cheiro e pimenta do reino. Apenas isso. E vou usar também um pacotinho de sazão. E esse pacotinho de sazão é opcional, tá? Então, a gente vai terminar aqui de cortar, ó. Aqui a gente já vai estar colocando a cebola. Já vamos estar colocando o alho. Fica uma delícia, gente, esse refogadinho, viu? A gente tem que se aproveitar tudo na cozinha, tá bom, gente? A casca da melancia. Aqui a gente já vai estar colocando o machixe. A casca da melancia. Façam, deixem nos comentários, gente, o que vocês acharam, tá? Dessa delícia, viu? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Aqui a gente já vai estar colocando a pimenta de cheiro. Com um pouquinho de cebola aqui, mas não tem importância. Olha como já vai ficando bonito. Vamos colocar a pimenta de cheiro. Olha, meia colherinha, ó. A pontinha da colher, tá? Ó, tá bom? Agora a gente vai colocar o sazão. O sal é a gosto, tá, gente? Ó, a gente tá colocando o sazão assim, espalhadinho assim, ó. A gente vai estar colocando um pouquinho d'água. Vamos pegar aqui na pimenta de cheiro, ó. Vamos deixar cozinhar. Se precisar, a gente coloca mais um pouquinho de sal. Aqui vocês podem estar colocando o tempero que vocês quiserem, viu, gente? Qualquer tempero que vocês quiserem. Aqui eu gosto, assim, com um pouquinho de sazão, um pouquinho não, pacotinho de sazão, um pouquinho de pimenta do reino e a pimenta de cheiro, tá? Eu gosto. Fica super gostoso, mas vocês podem estar usando o que vocês quiserem, né? Nesse refogadinho maravilhoso, tá, gente? E lembrando, gente, se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá? Desde já eu agradeço. Gente, eu tô respondendo, viu, gente? Pode ficar tranquila que eu vou responder todos vocês, tá? Tô respondendo devagar, porque é muita gente. Tem outras coisas também que eu tenho que fazer, né? Então, quando eu tenho um tempinho, eu tô lá respondendo, tá? Então, eu vou deixar cozinhando aqui. Quando ficar macio, a gente volta pra me mostrar pra vocês como é que a gente que fica, tá? Então, até já. Ficou pronto, gente. Ó, coloquei um pouquinho de cheiro verde, olha. Aquela água que eu coloquei foi o suficiente, tá? Foi, assim, uma meia xícara de água, tá? Aqui vocês podem estar dobrando a receita. Eu fiz pouquinho porque é igual eu falo. Aqui eu falei pra vocês, já comentei. Aqui é pouca gente, tá bom? Então, tá prontinho, ó. Ficou super macia. Aproveita, uma delícia. Coloquei mais um pouquinho de sal, tá? Então, é isso. E a gente vai, então, desligar o fogo. Eu deixei, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Opa. Com um pouquinho de calda, ó. Ó, tá vendo? Um pouquinho só de calda. Não deixa secado tudo, não. Porque esse caldinho é muito bom. Pronto. Deixa eu virar aqui pra cá. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Minha gratidão a todos. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Espero vocês, tá? Tchau, gente. Fiquem todos em paz. Façam, viu? E deixa aquele like, tá? E se inscreva no canal. Tchau. Tchau.